Ainda em homenagem a esse Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira, dia 8 de março de 2024, a gente recebeu nos estúdios da RBV Rádios a empresária e presidente da SEAV, Maribal Gaio. Atualmente, ela ocupa um dos principais cargos de destaque quando o assunto é a presença feminina na vida pública. A superação dos desafios vem com o autoconhecimento. Desde muito cedo eu saí de casa para estudar e teve muitas coisas que eu tive que descobrir sozinha e enfrentar muitas vezes sozinha. E foi com pessoas vindo e me falando de que forma que eu deveria me comportar, que às vezes eu tinha uns comportamentos que não eram muito adequados, de que forma que eu deveria me comportar para ter um relacionamento melhor, principalmente com as pessoas. E a partir disso eu sempre fui em busca desses conhecimentos. Então, aquilo que eu sentia que eu não sabia, eu ia em busca disso. E aí eu fiz formação de líder coach, eu fiz formação de liderança dentro do modelo de excelência da gestão, que é algo que eu compartilho, que eu aprendi, que eu venho incentivando as pessoas a usar dentro das empresas. Como eu sou vice-presidente regional do movimento catarinense pela excelência, que é o Excelência SC. Então, a gente tem oportunidade de ter muito aprendizado. Outro aprendizado muito grande foi a experiência profissional que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Eu me inscrevi num prêmio em 2012 e a gente foi vencedor desse prêmio através do laboratório, que é o Prêmio Nacional em Serviço de Saúde do MPE Brasil. Isso aconteceu em 2012 e eu tive a oportunidade de estar, depois disso, com vários empresários, com várias mulheres, homens, e trocar experiências, muitas experiências, principalmente de comportamento e relacionamento. E isso sempre me ajudou muito. E hoje eu tenho estudado bastante essa questão de comportamento para poder admitir pessoas no laboratório e também a formação da equipe, que hoje a gente enfrenta um grande desafio, que é justamente as pessoas, elas são contratadas, elas às vezes são muito boas tecnicamente, mas elas têm problemas de comportamento. E a gente descobre que cada um tem um perfil comportamental. E a gente tem que aprender de que maneira que a gente vai conversar com essas pessoas. Então passa pelo autoconhecimento. Eu precisei primeiro me conhecer, saber que comportamento eu tinha e como que eu lidava com as pessoas e como que as pessoas também poderiam ter um melhor relacionamento comigo através desse comportamento. A empresária, as diferenças nos desafios existentes em todos os dias que colocam homens e mulheres em pontos distintos devem ser cada vez mais combatidas. Olhando para o perfil do comportamento, é muito parecido. O comportamento, porque se o homem tem um perfil comportamental X e a mulher tem aquele perfil comportamental, eles vão se comportar de forma igual diante dos desafios. Porém, a mulher tem um plus que é a possibilidade de ser mãe. E essa possibilidade de ser mãe traz para nós algo que traz mais possibilidade de resiliência frente a alguns desafios e talvez algo chamado de diminuição da reação. Então, frente aos desafios, eu vejo que a mulher, mesmo com um perfil igual ao do homem, ela tende a ter uma tendência mais amorosa para resolver as coisas. Então, o que muda, na minha opinião, seria, diante desses comportamentos, esse sentimento. Maribel Gaio deixa o desejo para aquelas mulheres que estão organizando as suas escolhas para que possam enfrentar os desafios do seu futuro. Para que ela seja resiliente, que ela olhe para aquele desafio, não como um grande problema que ela não vai conseguir resolver. A gente é capaz de resolver tudo o que aparece, só a gente precisa ter equilíbrio. Então, buscar esse equilíbrio e buscar conhecer o que é esse desafio. Que eu costumo dizer que tudo é como uma moeda, né? Tem dois lados, mas tem muito mais interpretações. Então, às vezes, alguém vem falar alguma coisa para nós, expor algum problema, e aquilo não é bem daquele jeito, né? Então, procurar conhecer realmente como que é esse problema, do que está se tratando, e a partir dali verificar quais que são as interpretações, para daí sim poder tomar uma decisão. E nada nessa vida não tem solução, tudo tem solução. Então, se tem solução, procurar por essa solução.